Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar outros aspectos relacionados ao papel da medula espinhal sobre os movimentos. Mais especificamente eu gostaria de analisar a relação entre os reflexos medulares e o córtex cerebral. Qual é a relação que existe entre um reflexo medular, por exemplo, o reflexo miotático e o córtex cerebral? É isso que eu quero analisar hoje. Alguns conhecimentos prévios são importantes para o melhor aproveitamento da aula, por exemplo, a anatomia da medula espinhal, vias nervosas ascendentes, áreas de representação sensorial cortical e o reflexo miotático sobre o qual eu vou me focalizar nessa aula. Projeções centrais das vias sensoriais proprioceptivas. Bom, aqui nós temos o reflexo ou a anatomia ou a odologia, as estruturas envolvidas no reflexo miotático de estiramento. Aqui nós temos o músculo, no caso aqui o músculo extensor, esse aqui é o osso da coxa, aqui o osso da perna, esse músculo se insere aqui nessa região e depois aqui na perna e ele ao se contrair promove a extensão da perna. Esse receptor chamado fuso muscular, que se encontra aqui dentro deste músculo extensor, ele é estimulado, é excitado pela percussão aqui com este martelinho sobre o tendão e essa percussão sobre o tendão promove um breve estiramento, um breve aumento de comprimento deste músculo e esse breve aumento de comprimento do músculo excita, estimula aqui o fuso muscular que gera um sinal sensorial, né, potenciais de ação, que se dirigem lá para o sistema nervoso central, aqui no caso a medula espinhal, e esse sinal, esse potencial de ação, faz sinapse aqui com o motoneurônio óbvio que faz a contração deste músculo extensor. É o reflexo miotático que nós já analisamos em outra oportunidade. Ao mesmo tempo, essa via sensorial aferente, como nós também tivemos oportunidade de ver na outra aula, essa via aferente, tem uma derivação aqui ó, ela tem uma divisão e ela faz sinapse com esse pequeno neurôniozinho aqui dentro da medula espinhal, esse neurônio próprio espinhal, que é inibitório, inibitório dos neurônios motores dos músculos antagonistas, que neste caso aqui são os músculos flexórios. Essa é a estrutura residente na medula espinhal. No entanto, essas vias sensoriais aqui, essas vias aferentes, elas não apenas fazem sinapse com neurônios aqui na medula espinhal, mas elas também acendem, elas sobem pela medula espinhal para regiões superiores do nosso sistema nervoso central. Então, aqui, olhando, aqui novamente olhando o braço, aqui está o braço da pessoa, aqui tem um músculo, e dentro deste músculo nós encontramos o fuso muscular, este receptor, que tem essa via aferente, que é uma via lá do tipo 1A, essa fibra de primeira ordem, ela é capaz de ascender, de subir pela medula espinhal, ela sobe e ela vai a diversas partes do sistema nervoso central. Por exemplo, ela atua sobre neurônios do cerebelo. Essas fibras aferentes, sensoriais, elas também fazem sinapse com neurônios aqui no tálamo. E do tálamo se projetam, essas vias se projetam para várias partes do córtex cerebral. Entre elas aqui, se projeta para o córtex motor primário, localizado lá no giro pré-central, ou também para as áreas somáticos-sensoriais, primárias, áreas 3 e 2, especialmente, do giro pós-central do córtex cerebral. Mensagem. As informações geradas no fuso muscular, que é um receptor proprioceptivo, elas atuam localmente na medula espinhal, mas elas também sobem para várias partes do nosso sistema nervoso central. Área cortical de representação sensorial proprioceptiva. Eu quero mostrar no córtex cerebral, onde chegam essas informações geradas nesse receptor proprioceptivo, ou nos receptores proprioceptivos, de uma maneira geral. Existem outros. Aqui, nós estamos vendo o giro pós-central, lá do córtex cerebral, que é subdividido nas áreas 1, 2, 3, que são as áreas de Brodmann. Todas elas formam o que se chama o giro pós-central, que é a área sensorial somática primária. O fuso muscular, a via aferente do fuso muscular, se projeta especialmente para essa área 3A, que é uma subdivisão da área 3, aqui, do giro pós-central. Essa área, para cá, se projetam as informações geradas lá no fuso muscular. Portanto, uma informação gerada no fuso muscular sobe até o córtex cerebral. A essa área 3, outros receptores proprioceptivos, inclusive o fuso muscular, também se projetam aqui para a área 2. Todas elas, tanto a área 2 como a 3, fazem parte do córtex somático sensorial primário, lá no giro pós-central. As informações chegam até o córtex cerebral. Integração das ações corticais e medulares. O diálogo entre as funções medulares e corticais. Nós temos aqui a medula espinhal e nós temos aqui o córtex cerebral. Então, aqui nós temos a área 1, 2 e 3, que nós acabamos de ver aqui no giro pós-central. As áreas 6, 4 são córtex pré-motor e também aqui o córtex motor primário. Essas estruturas projetam neurônios que fazem sinapse com neurônios motores localizados aqui na medula espinhal. Ou seja, uma informação sensorial gerada lá pelo fuso muscular, ela acende até aqui a área sensorial somática, na área 2 e 3 aqui do giro pós-central. Mas daqui também partem informações que irão modular a ação de neurônios localizados aqui na medula espinhal e, portanto, modular a contração muscular. Ou seja, as informações sensoriais geradas pelos receptores proprioceptivos são capazes de ter um espectro muito maior do que o medular. Elas atuam também sobre o córtex cerebral e que, por sua vez, modulam a ação dos próprios neurônios motores aqui na medula espinhal. Numa outra situação, as informações geradas pelos receptores proprioceptivos também podem modular a ação não só de reflexos, mas de movimentos voluntários. Por exemplo, elas sobem até o córtex cerebral aqui no giro pós-central e que atuam sobre as áreas pré-motoras aqui no córtex cerebral, modulando a execução de movimentos voluntários, não necessariamente reflexos. Ou seja, o fuso muscular é uma estrutura que participa ali do reflexo, mas ele também fornece informações importantes para o córtex cerebral. E a informação essencial que o fuso muscular fornece é sempre aquela pela qual ele é sensível. O fuso muscular é sensível ao comprimento do músculo, ao comprimento estático e também às alterações de comprimento de um determinado músculo. E essa informação é crucial para qualquer movimento, porque o movimento de uma determinada articulação envolve alterações de comprimentos de músculos. Os músculos que se contraem, eles diminuem de comprimento. Os músculos que estão antagonistas, esse movimento devem se relaxar, ou seja, aumentar o seu comprimento. Essa é uma integração central importante de ser notada a respeito das informações geradas nos receptores próprios receptivos, que não atuam apenas nas vias medulares, nas vias motoras medulares. Como resumo do que nós acabamos de ver, eu gostaria de enfatizar que as informações sensoriais dos fusos musculares são também conduzidas a várias estruturas superiores do sistema nervoso central. Por exemplo, estruturas relacionadas ao equilíbrio, lá no cerebelo, ao próprio córtex cerebral. As áreas corticais motoras são, portanto, moduladas pela ação dos receptores próprios receptivos. Novamente, a palavra moduladas é importante, porque a modulação significa um ajuste fino, não significa um ajuste, sim ou não, completo, mas sim um ajuste fino daquela ação desses neurônios corticais motores, pela ação dos receptores próprios receptivos. Numa pessoa com o sistema nervoso funcionando normalmente, os reflexos modulares também são modulados pela ação de estruturas superiores. concretamente, o que eu quero dizer aqui, que os reflexos medulares podem, por exemplo, ser inibidos pela ação cortical. Se nós formos testar um reflexo patelar, por exemplo, numa pessoa, o córtex cerebral desta pessoa pode, ativamente atuando sobre os neurônios medulares, inibir esse reflexo, ou seja, a pessoa não apresenta o reflexo, pela ação central desses neurônios corticais. Então, a ação dessas estruturas superiores sobre os neurônios motores da medula espinhal existe e ela modula a ação dos motoneurônios ali da medula espinhal. Via de regra, a ação do sistema nervoso central, especialmente das áreas motoras e pré-motoras, é inibitória dos reflexos medulares. Era isso que eu gostaria de conversar hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.